Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra vem de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda A primar-se o Zé Pilintra Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra vem de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele é mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá Mas ele veio de Alagoas Com seu Zé, seu Zé e sua proteção Ajudando a todos seus filhos de fé Mas ele é mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congá A primar-se o Zé Pilintra Seu Zé Pilintra Quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé Pilintra Quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Quero dinheiro pra gastar no cabaré Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueira Não deixo mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Olha, o galo já cantou na Aruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar E o galo já cantou na Aruanda Barofa na fundanga Eu quero ver queimar E seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Não deixo mal entrar Olha, o galo já cantou na Aruanda Barofa na fundanga Quero ver queimar E o galo já cantou na Aruanda Olha, a funda que eu quero ver queimar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé, fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Olha, o galo já cantou na Aruanda Barofa na fundanga Barofa na fundanga Farofa na fundanga Quero ver queimar Olha, o galo já cantou na Aruanda Olha, o galo já cantou na Aruanda Olha seu Zé Barofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé, fecha a ponteira, cancela as tronqueiras, não deixa o mal entrar. Seu Zé, fecha a ponteira, cancela as tronqueiras, não deixa o mal entrar. Olha aqui o galo, já cantou na Ruanda, foi fogo na fundanga, quero ver queimar. Olha aqui o galo, já cantou na Ruanda, foi fogo na fundanga, eu quero ver queimar. Olha aqui o galo, já cantou na Ruanda, foi fogo na fundanga, quero ver queimar. Zé Pilintra Que nasceu lá no sertão, enfrentou a poemia, com zeré, sai violão. Hoje na lei de Umbanda, acredito no senhor, pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor. Com a magia de mironga, dando forças ao terreiro. Zarava, seu Zé Pilintra, o amigo verdadeiro. Zé Pilintra, Zé Pilintra, o amigo da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, Zé Pilintra, o amigo da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, Zé Pilintra, o amigo da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, o amigo da madrugada, vem na linha das almas e também na linha das almas e também na Belgra. E virou-na, dando forças ao terreiro Caramba, seu sete lintra, um amigo verdadeiro Sete lintra, sete lintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Mas sete lintra, sete lintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Sete lintra, sete lintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Mas sete lintra, sete lintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Sete lintra, sete lintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada